Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe para você uma receitinha aqui para o seu Longe da Tarde, cai super bem de petisco, que fica ainda mais gostoso que coxinha, muito saudável, sem fritura, sem nenhum tipo de farinha. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo todo dia, receita nova todo dia, você vai adorar com certeza. Dá um pulinho lá no Instagram e me segue lá também, que sempre tem alguma novidade por lá também. Vamos começar nossa receita, quero te lembrar que ingredientes, quantidades e informação nutricional vão ficar aqui embaixo para você. Primeira coisa que eu tenho aqui para a gente começar a preparar essa nossa delícia de frango, é o frango cozido desfiado. Vocês estão vendo que ele já está meio que temperadinho, não é? Eu cozinhei ele na água com alguns temperinhos, e aí você pode fazer de acordo com o que você quer mesmo. Cozinha do seu jeitinho especial e depois desfia. Eu usei aquele meu mix de tempero seco, não é? Se vocês tiverem me perguntando, como é que você fez? Eu botei um pouquinho de sal e aquele meu mix de tempero seco, caseiro. Vou botar inclusive o link dele aqui na descrição, se você quiser também fazer assim, mas fica fazendo, fica com a tranquilidade de fazer do jeito que você quiser o seu frango. Vamos acrescentar aqui um pouquinho de orégano, porque a gente quer que ele fique bem temperadinho, um pouquinho de orégano. Um pouquinho de pimenta do reino. Vou botar um pouco de alho desidratado, em pó. Se você não tiver e quiser botar um alho moído, não é? Ralado, espremido, pode botar também. É porque eu não quero que fiquem aqueles pedaços de alho, não é, a gente mastigando. Vou botar um pouquinho de páprica aqui, se você quiser botar pimentinha caiena, pode botar. Lembrando que a páprica ajuda também nessa questão de antioxidantes, vitamina A, então é super interessante. Tem um pouquinho de cebola ralada. Mais uma vez, se você quiser fazer picadinha, pode, mas eu não quero que fiquem aqueles pedaços, não é? Muito crocantes. Vou botar um pouquinho de sal aqui. Um pouquinho de azeite, salsinha, porque eu acho que combina, a salsinha combina super bem com o frango. Adoro colocar salsinha sempre, se você preferir cheiro verde, cebolinha, coentro, pode botar. E eu tenho aqui um pouquinho de ricota fresca. Se você tiver dificuldade de achar, você pode fazer um creme com a ricota seca e usar na mesma proporção, que vai dar certo. Vamos misturar bem aqui. Quando você fizer essa delícia, me marca lá no Instagram, que eu vou adorar ver como ficou o seu. Vamos agora botar a mão na massa aqui, para isso ficar tudo muito bem misturadinho. Olha aqui, olha, como já está ficando mais unido, olha, se eu fizer tudo amassadinho, olha, já fica na textura que eu quiser, no formato que eu fizer. Vou dar uma organizada aqui, para a gente passar para a segunda etapa. Espera aí. Peguei um prato aqui, porque primeiro eu vou moldar aqui os nossos salgadinhos, depois eu vou empanar. E lembrando que você pode fazer do jeito que você quiser, não é? Até se você quiser fazer, tipo, uma coxinha de mentirinha, você pode fazer. Pode fazer bolinha, que é muito, muito fácil. Eu estou fazendo aqui um outro formato, vou ver se eu faço, tipo, uns cubinhos assim, não é? É, tipo, um travesseirinho, para ficar diferente, para vocês verem. Mas, aí, você faz a seu critério, o que você preferir, está bom? Que você achar mais fácil. Quero te mostrar só aqui, olha. Dá para moldar e ele vai ficar do jeito que você fizer. Vou fazer eles, mais ou menos assim, retangulareszinhos. E, na volta, eu te falo quantos deram aqui, a gente empana e vai finalizar. Espera aí. Ah, deixa eu só te lembrar, ele é low carb, não é? Você percebeu, baixíssimo em carboidrato, então, se você faz dieta low carb, o empanamento que eu vou fazer também vai ser low carb, então, você vai amar com certeza. Vamos continuar aqui, eu já volto para te falar quantos renderam aqui, para a gente empanar e finalizar. Espera aí. Olha, então, deram 15 aqui, desse tamanho que eu fiz. Vou fazer uma capinha para a gente empanar com farinha de linhaça. Muitas pessoas me falam, às vezes, quando eu vou empanar, Patrícia, pelo que eu posso substituir? Não gosto, gosto da farinha de linhaça, porque ela é amarga. Ela só é amarga e se você compra, pronto. Se você fizer que nem eu fiz aqui, pega a linhaça e bota no liquidificador e usa, não vai ficar amargo. Você ainda vai ter precursores de ômega 3, vai ficar aquela corzinha dourada. Então, faz com a linhaça que vai ficar super bom. Um pouquinho de páprica aqui, deu uma grudada, deixa eu tirar. A páprica também vai ajudar a dar aquela corzinha, não é? Que a gente está acostumado. Queijo, parmesão, você pode usar o queijo da sua preferência. E um pinguinho de sal, tá, gente? Não exagera muito no sal, não, porque o queijo já é salgadinho. Então, a gente mistura aqui isso muito bem, até ficar homogêneo. E aí, quando você fizer essa delícia, me marca lá que eu vou querer ver. Vamos passar aqui, então, os bolinhos nesse empanamento, para ficar com essa cara de frito, não é? De crocante. E depois a gente vai levar ao forno, a 200 graus, para ele finalizar. O melhor de tudo é que não suje a sua cozinha toda de fritura. Muito mais saudável, muito menos calorias. E vai ficar uma super delícia. Você vai me agradecer depois que você fizer essa receita. Faz aí na sua casa. Pronto, já botei aqui na nossa assadeira. Vamos levar ao forno, como eu falei, então a 200 graus. Eu já volto aqui para te mostrar. Espera aí. Gente, 15 minutos só, super rápido. Faz essa delícia na sua casa, que você vai amar. Me conta, então, quais temperinhos você colocaria para o dourado esse comentário. Curte o vídeo, que isso me ajuda muito. Lembre que eu tenho outras receitas de salgadinhos aqui do bem. Vou deixar aqui embaixo na descrição uma playlist de petiscos saudáveis, que vão estar todos eles lá e vão te ajudar, está bom? E compartilhe o vídeo com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu mais quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Eu vou provar, não é? Claro, porque não tem como resistir, gente. Música Música Tchau, tchau.